Wagner Gomes, presidente da CETB Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras de São Paulo Deputados, presidentes das centrais Hoje é um dia que coroa um grande pacto celebrado entre as centrais sindicais e o setor produtivo do Brasil Nós sabemos, a presidente Dilma sabe que o Brasil enfrenta um processo de desindustrialização E um país sem indústria forte está condenado a ser um país pequeno e seu povo passa grandes necessidades Ontem, no Palácio do Planalto, a presidente apresentou algumas medidas Medidas essas que não dão conta de enfrentar o grande problema que a indústria nacional vem enfrentando Presidente Dilma, é preciso abaixar os juros Presidente Dilma, é preciso mexer no câmbio Presidente Dilma, é preciso investir na indústria brasileira Sob pena de nosso país virar o exportador de grãos, soja, café Tanto para os empresários do setor produtivo, quanto para os trabalhadores É fundamental que a indústria nacional seja uma indústria forte Para o empresário e para o trabalhador É por isso que nós estamos juntos nessa batalha Que não termina hoje Porque essa batalha só vai terminar Quando o governo tiver coragem De chegar para o sistema financeiro Para os banqueiros e dizer Vocês já ganharam muito dinheiro Chega, está na hora de produzir Está na hora de ajudar o Brasil Portanto, esse ato é histórico E vai continuar Até que as indicações nossas sejam conseguidas Viva as centrais sindicais Viva o setor produtivo brasileiro Viva o Brasil Obrigado Wagner Gomes, presidente da CTB